Estou de volta, estou de volta aqui na Monteiro. Agora é a hora que a gente vai pegar o motor do T-Jet e vamos encamizar. Vai abrir o cilindro para colocar as camisas. Foi a melhor solução encontrada. Muita gente falou, por que não manda colocar pistão forjado, biela forjada? Não tem no mercado para esse carro. Então não vale a pena. Trocar o bloco, vai ter que mudar a numeração de bloco, colocar a observação em documento. Sendo que o pessoal aqui disse que é um procedimento normal. Encamizamento é até legal que se precisar depois trocar a camisa, se acontecer um outro problema desse, é só substituir a camisa. Então está bem tranquilo. O motor vai ficar resistente. Vai receber pistões originais Fiat. Tratados, bonitinhos, genuíno. E já são bons pistões. Muita gente perguntou, mas o DG, o pistão derreteu? É a baixa qualidade do material? Não, galera. Pode ser um pistão de adamantio. Ele não vai aguentar a mistura pobre. O carro teve um problema de combustível. E o combustível fez com que chegasse uma temperatura muito grande, muito elevada na câmara de combustão. E por isso que derreteu. Beleza? Então, está preparando a máquina. Enquanto isso, vou mostrar para vocês um pouquinho mais de retífica. Aqui no caso, esse motorzão aqui é... Esse é de Opala? Olha o motorzão de Opala aí, galera. Está retificando, está planeando o bloco. Olha só. Porque aqui esse equipamento, ele faz cabeçote, mas também faz bloco. E o bloco do Opala, também está tirando um bifinho nele aí, bem fininho. E o pessoal está chamando o Paulo de Gideoni. Falou que parece com o Gideoni, o Paulo. Enquanto o Paulo está preparando ali, ele está fazendo o brunimento aqui, já está com o motor montado ali na máquina. Então, vamos lá, daqui a pouco. Aqui eu estou mostrando para vocês. O bicho pega aqui para o lado do Paulo. O Paulo tora, né, Paulo? Aqui o bicho... Ele marcou comigo aqui o horário. O horário que ele marcou foi esse. Eu estou aqui agora e ele já está com tudo bonitinho para começar a fazer aí o procedimento. E ele me falou, eu até falei no outro vídeo com vocês, que aqui no caso, como vai tirar um material mais... Vai tirar mais material, né, até para que gostasse de encamisamento. É normal que o bloco atinja uma temperatura um pouco mais alta nesse procedimento. Então, tem uma sequência, né, Paulo? Uma sequência que vai ser executada. Olha só, o equipamento está aí. E ali, olha. Vai começar. Nessa primeira ele já tira o material todo, não, né? São várias... São duas passas. São duas etapas ou três? Duas. Duas. São duas etapas. Aqui é a primeira. E olha só como é que tira o material. Nessa primeira etapa, já começa a sair material. Então, vamos lá. Vai ser terceiro, primeiro, quarto e o segundo. Essa vai ser a sequência. Então, é isso, pessoal. Quando vai tirar o material aqui, claro, eu vou ficar filmando cada segundo aqui do procedimento, porque demora. Mas eu vou mostrar a hora que for mudando de cilindro e mostrar para vocês a diferença que dá. Quase finalizando já, pessoal. O primeiro cilindro é demorado. O negócio, a máquina tem que trabalhar num passo lento, onde ela vai retirando o material. E aqui na minha mão, eu vou mostrar para vocês o que é uma camisa, né? É o que vai entrar ali no lugar do que está sendo retirado de material. Está tirando para encaixar justamente isso daqui. Vai entrar sob interferência. E o trabalho de brunir esse componente aqui é feito depois. Depois que estiver montado e tal. Ali é só para colocar a camisa. Depois que ela entrar, que estiver bonitinha, é que vai lá para outra máquina de brunimento. Ela tem que ser também retificada nessa máquina? A camisa ou só o brunimento? Ela é retificada também, né? Então, ela também vai passar por esse procedimento. A própria camisa aqui, ela vai ser retificada. E depois, no final, ela é brunida. Bacana, né? Repara então na sequência, né, turma? Olha só, ele já fez um cilindro. É um cilindro que está mais largo agora do que os outros. E é onde vai ser feito, então, a... Onde vai passar depois para o outro. Aqui você já aproveita que está nessa posição e já abre, já faz a segunda abertura? Isso. Ah, tá. Para não ficar depois, tem que centralizar tudo de novo, né? Então, olha só. Eu achava que ele ia passar primeiro para outro cilindro, mas não. Aqui ele está mudando a... Como é o nome desse negócio? A ferramenta, né? De tirar o material. Ele vai finalizar agora. Então, passou uma vez. Vai passar essa daqui para finalizar esse cilindro de número 3. E depois que ele vai mudar para outro cilindro e fazer o procedimento. Uma e duas vezes. Agora sim, pessoal. Depois de duas passagens aí da máquina, né? Ele vai centralizar e vai fazer agora o primeiro cilindro. O primeiro cilindro ali agora. Mesmo procedimento. Vai passar uma vez. Depois, a segunda. Para você ter uma noção, aqui, por exemplo, um bloco de Fire 1.0 que recebeu encamisamento. Está encamisadinho. Bacana. Essa camisa, ela é colocada, como eu já disse, por interferência. O que é interferência? Por atrito, né? A peça encaixada e é apertada para dentro aí do cilindro, para o bloco do motor. Como é que isso acontece? Acontece que uma prensa não é uma prensa convencional, uma prensa bruta, hidráulica, com esse motorzão. É outra conversa. Bem diferente daquela prensinha da oficina mecânica que você fica ali com poucas toneladas. Essa não. Essa empurra mesmo. Tanto que a gente tem um bloco ali, um bloco maior, quatro cilindros, que também recebeu encamisamento. É um procedimento normal em retífico encamisamento. Não diminui a resistência do material, não vai ficar mais fraco, não vai ficar pior. Pelo contrário, vai ficar original. Eu vou manter a mesma numeração do bloco do motor. Eu não vou ter que alterar a documentação. Vai ficar resistente. Vai ser colocado pistões, como eu já disse, pistões originais Fiat. E mais uma vez eu repito, o problema do pistão ter derretido não foi por causa da peça, da qualidade da peça. E sim por causa do combustível, da falha que aconteceu no momento. E talvez na insistência em prosseguir com essa aceleração com o carro, com o problema de mistura. E aí acaba derretendo o pistão, derretendo velas de ignição e trazendo esse dano grande ao motor. Seguinte, olha só. Olha o detalhe. Geralmente, o motor, né Paulo, quando é feito um encamisamento normal, num bloco convencional, o colarinho fica aqui em cima, né, da camisa. Esse já é diferente. Já fica embaixo, justamente por causa do limite que tem aqui nessa parede, né. Olha só, galera. O colarinho dele tá aqui embaixo, ó. Se vocês observarem, o degrauzinho tá na parte de baixo, que é aí que vai ser apoiado a camisa. Então não daria, geralmente, em outros carros, em outros motores, esse colarinho fica em cima. Mas como esse aqui tem a parede mais fina, aí você só trabalha deixando esse colarinho embaixo. E aí, Paulo? Tá na luta ainda? Esse é outro, né? A outra tá na brunidora? Ah! Esse é outro, né? Então, beleza. Olha, turma, ele já... Ele já finalizou aqui o bloco, ó. Olha só. Já abriu. Aí agora ele vai trabalhar com a brunidora. Porque tem que brunir pra só depois colocar a camisa, né? Olha só o detalhe lá embaixo aí dos degraus, dos ressaltos, onde a camisa vai apoiar. Tá ficando bacana. Então daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês aí o brunimento pra preparar o encamisamento. Ó, enquanto o Paulo tá preparando aqui a brunidora, mostrar uma curiosidade pra turma. Olha que legal, ó. Esse aqui é aquele acabamentozinho que dá no virabrequim depois, olha só. Um polimento, ó. Usa uma fita. E olha só como é que vai dando o polimento. Vai saindo aquelas fagulhas lá, ó. Vai deixando polidinho. Vai. Legal demais, né, turma? Voltamos. Então, senhor Paulo, tem que brunir pra colocar a camisa. Olha só, achava que tinha que preocupar com o brunimento só pra colocar o pistão. Tem que ser um acabamento top, né? Tem que ser um acabamento top, né? E aí Bex1 Bex1 Tem um líquido, pessoal, que é usado para procedimento. Bem legal, um fluido hidráulico. Ele vai fazer esse procedimento de branimento e daqui a pouco a gente vai lá para a prensa. É, a zanadinha ali vai colocar as camisas aí por interferência, como eu já disse. Todo o trabalho, pessoal, é acompanhado aí por quem fica, ele olha com o súbito, com o relógio, para ver se não está saindo nada além. Se tirar além também, fica complicado. Ele muda ali agora o cilindro. Vamos lá. Essa aí é uma segunda etapa, pessoal, do polimento. Olha só. Fez com a fita e agora faço com esse outro material. Deixando ele lisinho, lisinho, brilhante. Para deslizar gostoso aí na bronzinha. Aqui agora ele foi colocado de cabeça para baixo, né? Para escorrer todo o fluido. E agora ele vai ser levado. Olha para a prensa. Aqui, eles utilizam esse sistema aqui, esse guincho, para não ficar carregando peso. Vai colocar a cinta nele, levar lá para a prensinha. É uma estrutura e tanto, né, galera? Para quem não conhece, a Monteiro é uma das maiores retíficas de Minas Gerais, tá? Em Belo Horizonte é a principal. É a maior de BH. Muito equipamento. Vamos lá. Vai preparar o bloco para colocar a camisa e a gente volta já já. Foi feita uma preparação com um tipo de anticorrosivo, galera. Anticorrosivo, é feito uma limpeza, depois jato de ar comprimido. Bem limpinho aí, onde vai acontecer o contato da camisa com o bloco para permitir aí uma perfeita fixação das camisas aí no cilindro. Dá para controlar bem tranquilo, ela não é rápida, dá para centralizar bem, sem estresse. Olha que legal. E olha como é que ela empurra a camisa igual uma manteiga. Na hora que ela pesar um pouquinho, deve ficar em torno de uns 3 a 5 milímetros para fora. Aí ela pesou. Aí é o pouquinho que vai ficar para fora para desbastar depois. E olha como é que vai ficar em torno de uns 3 a 5 milímetros para desbastar depois. Só aqui na Raitor que a galera acompanha esse tipo de trabalho, né gente? Só aqui na HT. E é isso aí. Bom, Paulo, o próximo passo agora é retirar esse... Facear. Facear, deixar ele faceadinho. E aí ele tem que... E aí ele tem que... Tem que usinar, tem que fazer aquele mesmo procedimento, retificar para depois ser brunido. É um trabalho bem demorado, né cara? Não é simples. O que está faltando agora, turma, é chegar o pistão, que eu já fiz a encomenda na Fiat. O que o Paulo vai fazer agora é facear, deixar tudo faceadinho. Assim que chegar o pistão, ele vai retificar esse cilindro agora, na medida certinha do pistão estándar e fazer o brunimento. Beleza? Ô Paulo, obrigado mais uma vez pela paciência de aguentar esse aluguel aqui dentro aí. Beleza? Tamo junto. Ô turma, é isso aí. Mostrei para vocês aí o procedimento. A abertura do cilindro, brunimento, encamisamento, chegando o pistão, a gente continua, beleza? Aproveitei para mostrar mais alguma coisinha de retífica para vocês. Curiosidade sobre polimento de vira brequim, que é importante. E logo, logo a gente volta para cá, para Monteiro, para mostrar mais para vocês. Até mais.